O cara me enxigou, eu falo, pau no suco pra mim, ué. Vocês pedem o futebol raiz, mas aí eu vou ver contigo. Se você tiver uns horários disponíveis aí, eu vou pedir pra você me dar uma consultoria. Você conhece pra caralho, aí eu vou dar pra você. Porque tem muito cara que tem um orifício anal no cérebro, né? Então, pro cara que tem muita merda na cabeça, eu preciso falar muita merda, né? Salve, Brasil! Mais uma Segundona Brava aqui no Desimpedidos. E é dia de quarentena. Eu tô até gaguejando aqui de quarentena, porque eu ia falar cara a cara, Chikungunya. Porque esse programa virou essa lavagem de roupa suja, assim, gravada pro Brasil inteiro, né? Com certeza, Bolívia. O Brasil já aprendeu a mais respeitar esse programa. Cara, eu me divirto toda segunda-feira bastante aqui, acho engraçadíssimo. E hoje também temos um convidado à altura. Ele que não tem medo de ser feliz, fala tudo que vem na sua mente. Quem é ele, Bolívia Zica? O Andy do Iron Man de Brasileiro, que é Benjamin Bach, que tá parecido com o fundo de tela dele ali. E eu tô vendo o seu leme do Motorhead aí também, aí atrás de você. O leme aqui que eu ganhei, inclusive de um fã do Desimpedidos, melhor presente que eu já ganhei na minha vida. Eu acho esse bonequinho do leme. Você é um cara que eu vejo, às vezes, no Twitter, você perde a paciência com o meia dúzia lá e você responde. Outro dia um cara falou não sei o que, você falou, ah, vai tomar do seu c**. Então, às vezes, você perde a paciência. Como que é a sua relação com os coneteiros, com os haters do Twitter? Eu não tenho problema nenhum, ô Bolívia, do cara te fazer uma crítica, entendeu? Agora eu não sou obrigado a ouvir bobagem, ainda mais de que eu não conheço. O cara me xingou, eu falo, Paulo, não sou c** também, ué. Não sou obrigado. É isso aí, Benja. Tem que botar fogo mesmo, não pode deixar os caras te xingar não, velho. Agora é o seguinte, Benjamin Bach, a gente vai testar esse seu amadurecimento que foi realizado nesse último mês pra saber como você vai lidar com os malucos que foram lá no Twitter falar, te conetar, te xingar. Que eles vão estar aqui. A gente vai botar o primeiro aí, ó, diretor. Bota o primeiro, o nosso primeiro coneteiro. Opa, o Gustavo apareceu. E aí, Gustavão? Oi, tudo bem, Bolívia? Tudo bem, Chico Gunha? E aí, Gustavão, beleza? Tudo certo aí? Como é que tá? Tranquilo? Tô bem, mano. Na quarentena aqui, cabelo crescendo e por aí vai. Só tirei a barba pra não ficar aquele bigodinho de motoboy feio, sabe? O bigodinho, você tirou. Mas eu acho que o pelo na língua, você não tirou, porque você continua muito falastrão. E quando a gente diz pelo na língua falastrão, ele também se estende para os dedos quando falamos de redes sociais. Eu queria saber se você lembra a opinião que você emitiu sobre Benjamin Bach no Twitter. Lembro, lembro. Que eu cheguei e falei que ele era de marketing, era marketing no esporte. Você acha ruim isso? O programa deles que são muito de entretenimento, quando ele faz entrevista, eu gosto bastante. Agora, quando ele entra na parte de comentarista esportivo, eu já fico... Bom, já começou a pipocar e gaguejar antes de realmente a gente ter uma conversa aqui. Você escreveu lá, o marqueteiro que vende o futebol. Benjamin Bach agora aqui também na nossa reunião. Fala com o Gustavo aí, ele falou que é o marqueteiro que vende o futebol e não é nada positivo. Fala, Gustavo. Beleza, velho? Fala, Benjamin. Tudo bem? Beleza. Mas olha, eu vou dizer um negócio pra você, parceiro. Eu não fico bravo com o seu comentário, não, cara. Eu não acho que ser marqueteiro é uma coisa ruim. E eu concordo com você, eu sou um cara muito mais de entretenimento que de jornalismo mesmo. Sabe por quê? Eu acho esse jornalismo esportivo chato pra caralho. Eu detesto falar de tática, eu detesto falar de estatística, eu detesto falar de posse de bola. Eu gosto disso, que o cara assista meus programas, que o cara tem risada, que o cara chore, que o cara sinta raiva. Olha, o time teve 39,3% de bola. Foda-se. Futebol é gol. E desculpa a minha modéstia, um dos poucos, um dos poucos, que ainda leva o futebol como diversão, futebol raiz. Que vocês, vocês, pedem o futebol raiz. Não, tipo, quando eu entendi muito bem da parte dele, não discordo dessa parte quando fala de futebol raiz. Eu também, eu gosto bastante de números, né, então, às vezes eu sinto falta disso, mas também tem que ter essa parte de diversão. A pergunta é a seguinte, você falou que é o marqueteiro que vende o futebol e não leva isso pro lado positivo. Eu queria saber qual que é a parte do marqueteiro que vende o futebol de um jeito negativo que você quis dizer lá, que a gente ainda não entendeu. Quando eu assistia muito o programa que ele participava, diretamente do Fox Sport, que ele tinha aquela mesa redonda, era sempre um falando uma coisa, outro falando outra coisa, que no final não se concretizava. Então, toda informação que eu tinha diretamente do programa não tava acontecendo. e eu tava querendo saber o que que estava acontecendo no futebol. Ô, Gustavo, é um programa de debate. A graça do debate é isso, é cada um ter uma opinião diferente e no final, cada um que tire suas conclusões. Porque se todo mundo falar igual, aí não precisa ter cinco caras no programa, eu faço um monólogo. Bom, beleza. Eu acho que agora tá tudo resolvido, né? Acho que tá tudo resolvido entre as partes. Bom, valeu, Gustavo. Obrigado pela sua participação. Um abraço, mano. Arregou ou não arregou? Olha, Bolívia, eu acho que deu uma bela de uma arregada quando viu o nosso querido Benjamin Bach. Porque ele não conseguiu concluir com tanta clareza o que significava esse marqueteiro do lado ruim, entendeu? O primeiro arregou. Vamos pro próximo, então, né? Já sinto, no semblante de Benjamin Bach, um pouquinho de ódio, hein, Bolívia? Já sinto. Ainda não! Ainda não! Calma! Xande Amorelli, camisa do Fogão maravilhosa. Fala, Bolívia. Fala, Chicão, beleza? Chegou chegando o nosso querido Xande. Xande, você também chegou chegando, sabe aonde? No Twitter, quando a gente perguntou do Benja e você deu sua opinião a respeito do Benja. Você lembra qual foi, né? Falei que ele é chato pra caralho e não sabe nada de futebol. Olha aí, comentário simples e desrespeitoso, né, Bolívia? Simples e direto e um pouco agressivo. Eu quero saber do Benja, como que ele recebe essas flores que vêm do Xande via Twitter, meu querido Benjamin Bach. Você tá por aí, Benja? Eu tô aqui, pô. Fala, Benja. Fala, Xande, beleza? Olha, velho, o chato pra caralho, aí eu não tenho como mudar, nasci chato, não tem jeito. Agora, o fato de eu não manjar de futebol, que eu não manjo nada, mas aí eu vou ver contigo. Se você tiver os horários disponíveis aí, eu pedi pra você me dar a consultoria. E aí você me ajuda, lógico, velho, aí você me ajuda a melhorar um pouco, você deve... Você conhece pra caralho, aí eu vou falar com você. O que você acha? Incrível que pareça, com você eu manjo muito mais. Por isso que eu tô tendo a humildade suficiente de perguntar se ele pode prestar uma consultoria pra mim. Claro que posso, a gente pode pegar o contato aí e eu te dou as consultorias. Por exemplo, na sua primeira consultoria, o que você me ensinaria de futebol? Pô, eu te ensinaria a não cravar, por exemplo, o Botafogo vai cair, o Rodriguinho é melhor que o Arrascaeta. O Rodriguinho é melhor que o Arrascaeta? Não fui eu. É porque vocês gostam de pinçar coisas, né? O Sormani falou, e eu falei, na época, eu falei, se for o Rodriguinho do Corinthians, que foi campeão... Mas nem o Rodriguinho do Corinthians é melhor que o Arrascaeta? Tudo bem, é a tua opinião, velho. Não é porque a sua opinião é diferente da minha que vocês sabem lá que eu. Agora, cravar que o Botafogo vai cair, o Botafogo tá bem, né? O time tá bem. Então, olha, na tua primeira aula... Em 2016 você falou, no primeiro turno acabar, você falou que o Botafogo ia cair. Terminou em que posição? Foi campeão, desculpa, você tinha razão. Ficou em sexto, foi pra Libertadores e calou sua boca no ano seguinte, falando que não ia passar do que o Paulo Colle e passou. Verdade. E aí foi campeão da Libertadores, ganhou o Mundial. Não, não. Me ensina aí, o que mais você pode me ensinar? Fala aí. Pra mim, você tem que esperar um pouco o campeonato pra depois cravar as coisas e falar o que você sempre... Olha, se for pra falar na penúltima rodada aí, velho, obrigado. Não, tô falando na penúltima rodada. Você chegou e falou, antes do primeiro turno acabar, que o Botafogo seria rebaixado. É, isso aqui é futebol, amigo. É o programa que a gente dá opinião. A opinião acerta e é. Você falou que o Botafogo se apequenou. Por que o Botafogo se apequenou? Só por causa das dívidas e uma gestão? O Botafogo, infelizmente, tá atolado em dívidas. O Botafogo não ganhou título expressivo há muito tempo. O Botafogo entra em todos os campeonatos hoje como coadjuvante. Média de público muito baixa. Agora, me fala qual foi a melhor colocação do Botafogo nos últimos 15 anos. Me fale qual foi. Quarto colocado em 2013. Você acha isso bom? Pra um time que não ganha nada, eu não acho ruim. Então você tá concordando comigo que o time se apequenou? Não, não. Nós estamos em 2020. Exato. Me fala quantos libertadores, qual foi a melhor colocação do Botafogo nas últimas 15 libertadores? Fala pra mim, 20? Pronto, vou aumentar. Dos quatro cariocas, se você pegar os últimos levantamentos, qual que tem a menor índice de média de público hoje? O Fluminense. Não, senhor. É o Botafogo. Não, senhor. O Botafogo, o ano passado... Ah, aí você já tá... Mas aí tá bom. Se pra você o Botafogo tá bem, então aí... Eu não vou nem fazer mais a consultoria, não. O Botafogo tá uma merda. É isso que eu tô falando. O Botafogo tá uma merda há muito tempo. Isso não quer dizer que ele se apequenou. Para eu ficar só treta. Benja, eu gosto muito das entrevistas que você faz. Sabe por que fica bravo? Porque é o seguinte, como eu não torço pro Botafogo, é aquela coisa. Por exemplo, o meu filho é feio, eu posso falar, os outros não podem. O caso do Augusto Montenegro entrou no meu programa e falou, essa parada do coronavírus é muito ruim pro Flamengo, que tá lá em cima, com dinheiro. Agora, pra gente que tá acostumado a viver sem grana, não muda nada. Ele falou, não fui eu. Sim, eu concordo com ele. Então, isso é um apequenamento, cara. O primeiro grande título do Corinthians foi em 90, correto? Não, depende do que você considera o primeiro grande título. É, não foi o Campeonato Brasileiro? Não, mas os campeonatos estaduais nas décadas de 60, 70, 80, 90... Não, sim, sim, concordo. O Corinthians ganhou vários. Então, aí você quer dizer que o Corinthians antes disso era pequeno? Não, mas é diferente, cara. Naquela época, os estaduais... Mas você tá falando de título, eu também tô falando de título. Presta atenção, quando eu falo que o Botafogo se apequenou, eu não estou falando de 1960, não estou falando de 1970 e nem de 1980. Estou falando do século XXI. Nesses últimos 20 anos, o Corinthians, que você fala, o Corinthians ganhou 5 brasileiros, 4 brasileiros, 1 Libertadores e 20 ganhando do Boca, 1 Mundial, enfim. Ganhou tudo, nos últimos 20 anos. Mais da audiência, que mais loto estádio. Isso aí sempre foi. Então, ele nunca foi e se apequenou. Quando eu digo apequenou, não é só em termos de título. Aí eu pergunto pra você, nos últimos 20 anos, nos últimos 20 anos, o Botafogo não se apequenou? Pra mim, não. No coração dele, não. É o seguinte, é claro que o Botafogo... Vamos só resumir, porque acho que a gente tentou uma reconciliação... Teve um momento que eu achei que eles estavam se aproximando, quase se beijando. E eu acho que o seguinte, claro que o Botafogo, nos últimos 20 anos, o que o Ben já quis dizer, pelo que eu entendi, se apequenou no sentido assim. Botafogo tinha um papel no futebol brasileiro que ficou secundário ao longo dos anos. Nos últimos 20 anos, passou a ser um coadjuvante de não disputar nada, de não ter nenhum time forte, realmente, pra disputar títulos. E ele quis dizer que ele tava aqui num nível e passou pra cá. Isso é se apequenar na visão dele. E não quis dizer que o Botafogo virou um time pequeno por causa disso, porque a tradição do Botafogo é um time tradicional e nunca vai ser considerado um time pequeno. Entendeu? Tá tudo bem assim? Claro, pô. Claro que faz um lugar. Então, beleza. Xande, obrigado pela sua participação. Não pipocou, falou a opinião dele. Xande, Xande. Tamo junto, Xande. Você não pipocou. Acho que de todos os programas, sou o melhor. Não, mas eu vou te falar, cara. O problema é que o cara é fanático pelo time dele e não gosta de ouvir as verdades, cara. Eu não tenho culpa. Vamos pôr mais um último aí, beija. Espero que você não tenha que ficar batendo boca com ele duas horas aí, porque o Xande já deu... O Xande rendeu. Vocês querem treta, caraca? E depois, quando eu falo, você quer que eu me corte? Entrou o maluco aí com a camisa do peixão, que é o nosso querido Vicente. Vicente, você é de São Vicente também? Não. Eu sou aqui de Curitiba e eu sou o único Santista com menos de 70 anos que moro aqui em Curitiba. Vamos lembrar o Vicente. Qual foi o comentário dele em relação ao beija? Querido Vicente comentou num tweet recente do Desimpedidos, tem o orifício anal na boca porque solta muita merda por ela. Achei uma resposta, né? Um comentário rude sobre o Benjamin Bach, que é um cara fofo. Geralmente, ali na Fox Sports, ali, quando ele se imposa, começa a conversar com... Ah, não tem os outros ao redor. Só fala merda, né? É isso, né? Ah, fala bastante. Só merda. É, acho que ele tem que se resolver com o Benjamin Bach, Bolívia. Você escovou o dente hoje ou você continua com esse bafinho de cocô? Ah, tô com bafo de cocô ainda, né? Porque tem muito cara que tem o orifício anal no cérebro, né? Então, pro cara que tem muita merda na cabeça, eu preciso falar muita merda, né? Explica melhor quais são os comentários dele que você acha que ele fala merda. Então, eu me lembro nitidamente de um comentário do beija. E daí foi bem na época que o Mel Santos estava na liderança do Campeonato Brasileiro e entrou em debate a questão do futebol paulista. E ele falou que o Corinthians era o melhor dos paulistas naquela época porque era o único que ainda estava numa competição internacional. Você achou ele clubista, então? Ah, eu achei. Mas, cara, a curva mais linda do homem é o clubismo, né? Não tem como a gente ficar criticando os outros. Tá aliviando já pro beija, antes dele responder, né, Chico? Não tem como criticar. Você criticou? Há uma certa incoerência no ar. Quando eu falei do Corinthians era o melhor paulista, o Corinthians foi campeão paulista. Eu falei que o campeão brasileiro ia ser o Flamengo, que tinha, na minha opinião, muito mais time que o Santos e tinha um treinador que, na minha opinião, é melhor que o São Paulo. Então, que merda que eu falei? O Corinthians foi campeão paulista e o Flamengo foi o campeão brasileiro. Então, mas dos paulistas, qual foi o melhor da temporada passada? Qual o único paulista que ganhou um título em 2019? Não, é o melhor. Não, o único paulista que ergueu taça no passado foi o Corinthians. Então, pronto. O Santos fez uma campanha legal no brasileiro? Lógico que fez, óbvio. Mas foi vice. Não foi vice. Ninguém vai falar, ê, ô, o vice-campeão voltou. Não. Nesse aspecto, acho que a questão do melhor, tipo, nos permite várias interpretações diferentes, entende? O melhor é o que ganha. Geralmente é assim no esporte. Fazendo o papel conciliador que nos cabe aqui, né, Chikungunya? Porque a gente não gosta de ver barraco, a gente não gosta de ver briga, a gente gosta de ver as pessoas se entendendo. Eu diria que o Corinthians foi o melhor no primeiro semestre, porque foi campeão paulista. E no segundo semestre, se pegar separado no segundo semestre, o melhor time paulista foi o Santos, porque chegou até a vice-liderança. Foi o melhor paulista no ranking do brasileiro. Não, não tá certo nada, Zé Nutella do c******. Você tá um puta Nutella mesmo, hein, Bolívia? Um ano, amigo, não é dividido em dois semestres, parceiro. Um ano tem 12 meses. Então, quando você termina um ano, você pergunta, quem foi que ganhou o título em 2019? Não tem primeiro semestre, segundo semestre, tá maluco? Tá, então, eu tava tentando arrumar um jeito aí. Agora, assim, se vocês querem brigar, eu não vou também entrar na briga. Eu vou ficar aqui só olhando, porque, né... Vicente, depois dessas explicações aqui do glorioso Benjamin Bach, você ainda confirma que ele tem o orifício lá na boca? Ah, agora eu vou ter que afrouxar, né? Não, é que assim... Ô, não precisa afrouxar nada, não, velho. Não precisa afrouxar. Se você acha, pode falar, velho. Que isso? Fica na boa. Não tem essa, não. Não, nesse comentário, não mais. Maravilhoso, Vicente. Obrigado, mano. Obrigado pela sua participação. Maravilhoso, Benjamin Bach. Você curtiu, mano, a brincadeira? Lógico, pô. Você sabe que eu sou fã de vocês, pô. Só acho que você tá muito Nutellinha, só isso. Você deve estar ouvindo, sei lá... Ahá, bom job. Obrigado, beija. Valeu mais uma vez, mano, por participar aqui com a gente. E a gente se vê aí no caminho, né? Um dia, quem sabe, que a gente puder sair de casa. Você sabe também que eu adoro vocês todos aí. Acho que vocês fazem um negócio bacana de pra caralho. Por isso que quando vocês ligam aí, quando eu posso, pode contar comigo. Tamo junto. Valeu, valeu, Bolívia. Valeu, Chico Gunha. É isso, Brasil. Esse foi o Quarentena de hoje, Chico Gunha. Achei maravilhoso. Melhor impossível. Esse quadro que o Brasil tá aprendendo a respeitar a cada semana. Semana que vem, segunda mais brava ainda. Vai ter um convidado do mesmo nível, né, Chico? Com certeza, Bolívia. Isso aqui foi demais. Se você gostou, clica aí no like, se inscreve no canal. E não esquece de comentar aqui embaixo também, né? Sugestões de nomes pra gente chamar aqui pro nosso cara a cara, pra nossa quarentena. É nóis, Bolivão. Valeu. Valeu, Chico. Até segunda que vem. Esse Quarentena já foi. Nóis.